Música 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 Muito bom dia, batalha de balutinha Brasil Música E aí, tudo beleza? Tudo na vida? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim Edição de Quarta, dia 10 e quinta 11 de março de 2021 Vamos agonchense Covil de 19 Brasil tem quase 2 mil mortes Em 24 horas e registra novo recorde Música O Ministério da Saúde deixa de enviar vacinas extras a estados mais afetados Das 27 capitais do Brasil, 25 estão com mais de 80% dos leitos de IPI ocupados, aponta o futuro Diz que o STF dá 5 dias para Bolsonaro se pronunciar sobre compra de vacinas pelos estados OAB pede a PGR, SPF, investigação por ações e omissões Bolsonaro na Panda, Elia Decreto da Prefeitura do Rio ratifica que pedágio da linha amarela não será cobrado Minha amarela, pedágio volta a ser cobrado nesta sexta-feira A G-Trânsito autoriza aumenta a passagem do metrô Rio para até R$ 6,30 Prefeitura do Rio para até R$ 6,30 Prefeito do Piscaxias é intimada por citar esclarecimento sobre vacinação na cidade CEP denuncia a Secretaria Municipal de Educação caso de Covid-19 em escolas abertas Na coluna SEC, o Império Serrano se filia a Alerj e projeta a disputa da série B do Caioca Marquinhos decide no fim, Flamengo vem com o Minas e segue invicto na Champions das Américas Atacante peruano é oferecido a Flamengo e Fluminense, mas os clubes recusam Cavani deixa o Manchester United para jogar no Boca Juniors do Jornal PP exalta as chances recebidas com o Rajai Senni no Flamengo, é um paizão para mim Gabigol recebeu o terceiro amarelo na última rodada do Brasileiro, mas não desfoca a Flamengo na Supercopa Após vagando a fase de grupos, o Elenco Municipal do Fluminense terá a semana de folga Meia exalta a vitória do Botafogo e avalia a atuação, rendo mais pelo meio do que nas beiradas Fora dos planos, Vasco ligar 8 jogadores de representação, confia os nomes Boringa, Vasco anuncia o retorno de Zeca para a lateral Na coluna Gaza Camila de Lucas fala para a Carla Dias Sobre sensação do paredão ser falso Preferia que você visse tudo Paredão falso do EP21, Carla Dias vence a vocação e vai para o quarto secreto Paredão falso do EP21, Carla Dias descobre que não foi eliminado e comemora Internautas apontam o recado de Ingrid Guimarães a Juliette Cleo defende Carla Dias e aponta machismo em atitudes de Rodolfo e Arturão do EP21 Mulher que acusa Inicilã de estupro diz Ele parou porque comecei a chorar Funkeira revela que já quebrou o braço na OH Morre o ator Léo Rosa após luta contra o câncer Na coluna no Whatsapp Lula aparece o bebo do NVIDIA após decisão de Fachin que anula condensões E ainda, Adidas que está dando sapatos de presente do dia da mulher E mais, comunismo foi instalado em supermercado de Garibaldi no Rio Grande do Sul No destaque bizarro, jovem se transforma após ser chamado de feio em entrevista de emprego E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astro Já não demora o coração Agora A manco é parceria além da obra Ô seu maravilha, chega mais Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica O segredo aqui tá na escalação, é tudo a manco Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha E usando a manco, né seu Túlio, é golaço Golaço? Túlio, maravilha, chega um mil e um gol Mais uma minha conta A manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro Pensou em parceria? Pensou em a manco A manco, a manco Mais uma conta Boa seu Túlio O Big tem de tudo para a magia da Páscoa acontecer Big barato feito Big Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros Pastilhas Valda há várias gerações está presente em diversos países, ajudando a manter a saúde e o bem-estar de toda a família Pastilhas Valda conta com várias opções à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse Pastilhas Valda, proteção para toda a família Novos golpes pra todos Em cada canto desse meu país tem um brasileiro forte Tem a saudade que aperta a vez enquanto coração Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte O Brasil tá preparado Pra ser todo imunizado Vem cá na canto deste meu país terá proteção Somos um Brasil, somos uma só nação Vem cá na canto deste meu país terá proteção As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil Elas são um direito à saúde Juntos, vamos cuidar uns dos outros Brasil imunizado, somos uma só nação Lucas Luco e Pernambucanos Eu já não tinha roupa, ela se foi com meu casaco Mas não tem nada, não é só fase ruim Comprei umas camisas e até umas calças jeans Finalizei a compra e me surpreendi Nem se ela voltasse eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Depois de altas compras Eu quero cashback em paz Embeleze Sempre linda, sempre eu Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano Quem curte, resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex Feito pra mim Feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito Sou assim Lisão Do meu jeito Do meu jeito E você aí? É, você mesmo que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê seu like Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais E nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim Ó, ativa o sininho para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios que eu gravo pra vocês Que me assistem no canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias, por favor Voltei agora com as notícias Pra você, aqui no canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Covid-19 Brasil tem quase 2 mil mortes em 24 horas E registra no recorde Maior aumento de área havia sido registrado no dia 3 de março Com 1.910 óbitos Já são 268.370 vidas perdidas pela doença Desde o início da Panda e Mia no Brasil De acordo com o levantamento do CONAS O Brasil registrou nesta terça-feira Mais 1.972 mortes por Covid-19 Maior número desde o início da Panda e Mia De acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde CONAS O recorde anterior era do dia 3 de março Quando 1.910 vítimas entraram na contagem Em apenas 24 horas O país teve 70.764 novos casos de Covid-19 E ao todo conta com 11.122.429 infecções Provocados pelo novo choronabares Sars-CoV-2 O ranking de número de mortes Segue liderado pelo Estado de São Paulo Que tem 62.101 óbitos causados pela Covid-19 O Rio de Janeiro continua em segundo lugar Com 33.824 mortes Seguido por Minas Gerais 19.605 Rio Grande do Sul 13.837 E Paraná 12.735 Desde o início de junho O CONAS divulga os números da Panda e Mia Da Covid-19 Por conta de uma confusão Com os dados do Ministério da Saúde As informações dos Secretários de Saúde Servem como base para a tabela oficial do governo Mas são publicadas Cerca de uma hora antes Mais de 117 milhões de pessoas Foram infectadas em todo o mundo Do total de doentes Mais de 2,6 milhões morreram Segundo a Universidade Johns Hopkins O Brasil segue como o terceiro país do mundo Em número de casos de Covid-19 E o segundo em mortes Atrás apenas dos Estados Unidos Bom Você pode acompanhar as minhas redes sociais No meu canto esquerdo da tela Você pode acompanhar no Instagram Arroba Canal André Amorim Amorim com ele de mamãe Tá bom? Canal André Amorim No Twitter Arroba André Luiz Amorim Lembrando O Luiz conhece Amorim com ele de mamãe André Luiz Amorim Meu canal no Twitter E mais Quer dizer Meu Twitter no caso O meu TikTok É Arroba André.amorim Lembrando que o meu amorim É com ele de mamãe André.amorim E O E a minha fanpage no Facebook É André.amorim Traço frase do dia Tá bom? Lembrando que Meu amorim é com ele de mamãe Tá? Tá bom? André.amorim Traço frase do dia Combinado? Então Vamos pra próxima notícia Ministério da Saúde Deixa de enviar vacinas extras A estados mais afetados Desde janeiro A pasta Vinha reservando 5% Total As unidades De imunizantes Recebidas Para reforçar Locais Em maior crise Como o Amazonas Com o avanço Da Covid-19 Em todas as regiões Do país Ministério da Saúde Decidiu abortar O plano de enviar Doses extras De vacinas Aos estados mais afetados Pela Covid-19 Desde janeiro A pasta Vinha reservando 5% Do total As unidades De imunizantes Recebidas Para reforçar Locais Em maior crise Como o Amazonas Em informe técnico Sobre a campanha De imunização Divulgado nesta Terça-feira Dia 9 A saúde Disse que A reserva Permitiu a vacina De pessoas Com mais de 60 anos Em estados do norte Em virtude Do cenário epidemiológico Com a ascensão De casos De Covid-19 Entre as unidades Teriais do país Interrompeu-se A disponibilização Do fundo estratégico 5% Afirma o documento O ministro informou Que fará a distribuição De mais 2,6 milhões De doses Da Coronavac O novo lote É destinado Para vacinar Trabalhadores da saúde Idosos Entre 80 e 84 anos Conforme a ordem Estabelecida pelo Plano nacional De imunização Além destas doses Que ainda serão enviadas Aos estados O ministro da saúde Já entregou 17 milhões 3 milhões de doses De vacinas São 4 milhões Do modelo AstraZeneca Da AstraZeneca Oxfam Fabricados na Índia E 13,5 milhões Do modelo Coronavac Desenvolvida pela Chinesa Sinovac E entregue no Brasil Pelo Instituto Butantan O governo Recomenda Que metade Dos lotes Entregues A Coronavac Sejam reservados Para aplicação A segunda dose A saúde Espera Que 30 milhões De doses Sejam entregues Neste mês Sendo 23,5 milhões Da Coronavac 3,8 milhões Da AstraZeneca Oxfam Por dizer Zanfio Cruz E 2,9 milhões Da AstraZeneca Oxfam Obtidas Por meio Do consórcio Covaxacete No instante Ponder O que é entregue Dessas doses Depende Do cronograma De produção Em forma Técnica A saúde Afirma Que não Há confirmação De cronograma De entrega Das doses Da Fiocruz Em nota Divulgada No seu site Porém A pasta Diz Que as doses Chegam Em margem A Fiocruz Ainda aguarda A liberação Do registro A vacina Envasada No país O laboratório Entregou Na segunda Feira Dia 8 Dados Dos lotes Já fabricados Para análise Da agência E a expectativa É de que O aval Da agência Saia Nos próximos dias Das 27 capitais Do Brasil 25 estão Com mais de 80% Dos leitos De UTI Ocupados A ponta Fiocruz Em boletim Especial A instituição Classificou A situação Como extremamente Crítica E voltou A recomendar Medidas De prevenção Nesta terça-feira Em edição Extraordinária Do boletim O observatório Que ouviu Os 29 Fiocruz Publicou Uma série Histórica Atualizada Sobre Ocupação De leitos De UTI Covid-19 No sistema Único De saúde SUS Com dados Obtivos Na terça-feira A análise Apresenta Taxas Verificadas Desde Segunda-feira A análise A análise Apresenta Taxas Verificadas Desde 17 de julho De 2020 E tem como objetivo Alertar Para o cenário Crítico Do país Segundo o boletim Do total De 27 capitais Do país 25 estão com taxas De ocupação De leitos Iguais A superiores A 80% Sendo 15% Delas É o melhor 15 delas Desculpa Sendo 15 delas Superiores A 90% Embora a saída Do parada Zona De alerta Crítico Para a zona Intermediária Com a queda Do indicador De 82% Para 75% Na última semana Possa deixar Uma impressão Visual De melhoria Do quadro Geral É importante Sublinhar E observou Exatamente o oposto Com o crescimento Do indicador Em quase todos os estados No distrito federal E a entrada Dos estados De São Paulo E de Sergipe Na zona crítica Destaco Do documento Diante da situação Extremamente crítica Das taxas De ocupação De leis Que indicam Sobrecarga E mesmo colapso De sistemas de saúde Os pesquisadores Reforçam no boletim A necessidade De ampliar E fortalecer As medidas Não farmacológicas Envolvendo Distanciamento físico E social Uso de máscaras E higienização Nas mãos Nos municípios Estados Que já se encontram Próximos Ou em situação De colapso A análise Destaca A necessidade De adução De medidas De supressão Mais rigorosas De restrição Da circulação E das atividades Não essenciais Além disso É necessário O reforço Da atenção primária E das ações De vigilância Que incluem A testagem Oportuna De casos Suspeitos E seus contatos Ministro do STF Dá 5 dias Para Bolsonaro Se pronunciar Sobre compra De vacinas Pelos estados Ricardo Lewandowski Acatou a ação Que pede Que o presidente Repasse recurso Para a compra De imunizantes O ministro Supremo Tribunal Federal STF Ricardo Lewandowski Determinou Prazo de 5 dias Para que o presidente Jair Bolsonaro Atualmente Sem partido Se manifeste Sobre a ação Que cobra Do governo federal Repasse de recursos Para a compra De vacinas Contra o novo Chornaval Sars-CoV-2 Para os estados A ação Foi apresentada Na terça Da semana passada Dia 2 Pelo partido Reis de sustentabilidade No documento A sigla Afirma Que o governo Decide não agir No plano nacional De imunização E transfere responsabilidade Para os estados Transfere apenas a responsabilidade Sem o respectivo Recurso orçamentário Para fazer frente Ao encargo É um verdadeiro Beneficiamento Da própria torpeza A união Decide não agir O que transfere Responsabilidade Que é a sua Para os demais entes Os quais Não tem recursos Financieros Para assumir A responsabilidade A rede defende Que o repasso financeiro Seja feito de forma Direta Indireta Ou até mesmo Por meio de consórcios Caso o governo federal Não seja capaz De promover O aceleramento Da vacinação No país Em até 10 dias Na ação Foi apresentada A opção da União Compensar os estados Que gastassem Na compra de munizenses O ministro Lewandowski Considerando a relevância Da matéria Definiu Que o pedido De eliminar Será levado Diretamente A julgamento Ao plenário Supremo O Brasil Ultrapassou Nesta terça Dia 9 A marca De 8 milhões E meios De vacinados Até o momento Ao menos Uma dose Da vacina Foi aplicada Em 8.654.186 Pessoas No país O número Representa 4,01% Da população OAB 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 O Brasil O Brasil Vai apresentar Ao Supremo Tribunal Federal STF E a Procuradoria Geral da República PGR Um pedido de investigação Sobre as responsabilidades Administrativa e criminal Do presidente Jair Bolsonaro Do ministro da saúde Eduardo Pazuello Sobre ações e omissões Do combate A pandemia Da covid-19 A entidade De advogados Também decidiu Entrar com uma ação Na corte máxima Para obrigar O governo federal A comprar vacinas Contra a doença Causada Pelo novo Temos farto material Para que com essas ações Aprovadas pelo Conselho PGR E STF Dêem resposta Ao que estamos apontando A completa falta De gestão Da panda Em nível federal A verdadeira campanha Anticiência E de boicote As medidas sanitárias Básicas O descaso Com a compra de vacinas E com a coordenação De oferecimento Dos leitos necessários Ao enfrentamento Dessa situação trágica Momento é de ação De fazer com que As autoridades Cumpram o seu papel E respeitei a Constituição Que garante o direito Da vida e a saúde Ressaltou o presidente Da OAB Felipe Santa Cruz Ao comentar as decisões Durante a reunião Realizada nesta terça-feira Dia 9 A Santa Cruz Ainda anunciou A criação De um grupo de notáveis Que vai auxiliar A presidência Em estudos E ações jurídicas Que podem ser adotadas Pela ordem O grupo Será presidido Pelo ex-presidente Do STF Aís Brito E conta ainda Com os advogados E juízes Das Cleia Carpe Siqueira Castro Na Burbulhões Geraldo Prado Miguel Real Júnior E Marta Saad Bolsonaro muda discurso Sobre vacinas Após pronunciamento De ex-presidente Chefe do executivo Foi criticado Por Lula Durante pronunciamento Sobre decisão Da STF Que anulou Suas condenações A larja O ex-presidente Jair Bolsonaro Mudou o discurso Sobre as vacinas Após pronunciamento Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Na manhã Desta quarta-feira Dia 10 Em uma cerimônia No Palácio do Planalto Para a sanção De propostas Que facilitam E aceleram A compra de vacinas Contra a Covid-19 No Brasil Bolsonaro surgiu De máscara E defendeu Os imunizantes A nova fala De Bolsonaro Vai contra o discurso Que ele adotou Desde o início Da Panda Eme O presidente Já minimizou A Covid-19 A chamando De gripezinha Além de Criticar O isolamento Social E recomendar Medicamentos Sem comprovação Científica Com a metróxico No evento Bolsonaro também Afirmou Que a comitiva Do governo Foi a Israel Tratar sobre Os imunizantes Entretanto Anteriormente O próprio governo Divulgou Que a comitiva Estava viajando Para pesquisar Sobre um spray nasal Que trataria O chão De coronavários Uma aposta Que também Ainda não tem Eficácia comprovada Na manhã Desta quarta Dia 10 Lula Aqueceu Todas as críticas A forma Como Bolsonaro Escolheu lidar Com a Panda Eme Segundo o ex-presidente Ele irá tomar A vacina Contra a Covid-19 E diz para o povo Não escutar Bolsonaro Na semana que vem Vou tomar Minha vacina E quero fazer Propaganda Para o povo brasileiro Não siga Nenhuma decisão Indecil Do presidente Da república Ou do ministro Da saúde Estou em vacina Esse vírus Nesta noite Matou quase Duas mil pessoas As mortes Estão sendo atualizadas Mas eram mortes Que muitas delas Poderiam ser evitadas Se a gente Tivesse um governo Que tivesse feito O elementar Declado Muito bem Muito bem Muito bem Decreto da prefeitura Ratifica que pedazes Da linha amarela Não serão cobradas Lança Reassumiu a operação Da via expressa Na última sexta-feira E informou Que retornaria Com a cobrança A prefeitura do Rio Informou na tarde Desta terça-feira Que o decreto 48.599 A ser publicado Nesta quarta-feira No dia oficial do município Vai garantir Que o pedaço Da linha amarela Recentemente Reassumiu Tal lança Não seja cobrada A partir de sexta-feira Dia 12 O valor estipulado Seria de R$ 7,20 Em nota A prefeitura Salientou Que a decisão Do presidente Do Supremo Tribunal Federal SPF Luiz Fux No dia 3 deste mês Não autorizou A cobrança Na via expressa Até a realização De uma audiência No próximo dia 16 O município Já recorreu A decisão Que devolve A administração A linha amarela Concessionária A decisão De natureza Liminar Não autorizou Que a LAMSA Voltasse a cobrar O pedágio Devendo-se Aguardar A audiência De mediação Marcada pelo presidente Para o próximo dia 16 De março A cobrança Preceptada Do pedágio Pela LAMSA Noticiada Pela imprensa Causa Cereos transtornos Aos usuários Uma vez Que o município É credor Da empresa E ainda Aguarda Uma audiência Com o presidente Do STF Assim O poder executivo Em benefício Da população E ditou Na terça-feira Decreto Ratificando A não cobrança Do pedágio Até que a questão Seja esclarecida Na referida A audiência Ou decidida Pelo plenário Da Suprema Corte Diz a nota Após efetivarmos A encampação A linha amarela O ministro Luiz Fux Decidiu Poder Ouvê-la Para a LAMSA Já recorremos A essa decisão E aguardamos A audiência Marcada Para o dia 16 de março No entanto Essa decisão Não prevê A volta Da cobrança Do pedágio O pedágio Está E continuará Suspenso E topaz Mais cedo A LAMSA Reassumiu A operação A linha amarela Na última Sexta-feira Dia 5 Após a decisão Do ministro Luiz Fux De surpreender O processo De encampação Instaurado Pela Prefeitura Do Rio Uma audiência Conciliatória Foi marcada Pelo ministro Presidente Para o dia 16 de março Na decisão O Fux Deixa claro Que a não Cobrança Do pedágio Vai permanecer Até que a questão Seja esclarecida Na referida A audiência Ou decidida Pelo plenário Do STF A Conceicionária Retomou integralmente A operação Com serviços médicos Socorro mecânico Além da manutenção Ali expressa A gestão Da via Estava com a Prefeitura Desde setembro Do ano passado Logo após Retomar a operação A Conceicionária Afirmou Que retornaria A cobrança Em nota A LAMSA Esclareceu Que a cobrança Do pedágio É consequência Lógica Da prestação De serviços Que segue Sendo realizado Desde setembro De 2020 Sem qualquer Remuneração Desde então A Conceicionária Vem cumprindo Pontualmente Suas obrigações Conforme Servidores Funcionários Para garantir A continuidade Do serviço público A LAMSA Continuará na busca Da preservação De seus direitos Linha amarela Pedágio Volta a ser cobrado Nesta sexta-feira Valor Tarifa R$ 7,01 Segundo a Conceicionária A LAMSA Informou Que a partir Da meia-noite Da próxima sexta-feira Dia 12 A cobrança De pedágio Seria restabelecida Na linha amarela No valor R$ 7,01 Segundo a Conceicionária A tarifa é fruta A suspensão Eliminar Que concedia A LAMSA O direito Ao reajuste Anual Relativo 2019 A Conceicionária Retomou Integralmente A operação No último dia 5 Com o serviço médico Socorro mecânico Além da manutenção Na via expressa A gestão da via Estava com a prefeitura Desde setembro Do ano passado Em janeiro deste ano A justiça do Rio Tinha dado Trinta dias Para que a prefeitura Decidisse Se prosseguiria Com a encampação Ou permitiria Que a LAMSA Reassumisse o contrato O prefeito Eduardo Paes Afirmou Que não conseguiu Chegar a um acordo Com os operadores Para reduzir o pedágio Para 3 reais E por isso Decidiu retomar A concessão E relicitar A exploração Da via Com preços Mais módicos O anúncio Foi feito No dia 21 de fevereiro Quando a prefeitura Afirmou Ainda Que manteria A suspensão Da cobrança Do pedágio Desde a seguinte A LAMSA Entrou com uma ação Na justiça do Rio Para suspender O processo de retomada Da operação Da via expressa Pela prefeitura Em setembro de 2020 O presidente Subiu a tribunal Justiça A STJ O ministro Humberto Martins Autorizou a prefeitura Do Rio Sob gestão De Marcelo Trivella A retomar A administração Da via expressa Em outubro Equipos A prefeitura De forma unilateral Removeu As cancelas Das cabinhas De cobrança De pedágio Com retroescaladeiros Prefeitura Do Rio Pública Decreto Que suspende Volta do pedágio Na linha amarela O documento diz Que a decisão Do presidente Do STF Não autoriza A cobrança Do pedágio Até a audiência Marcada Para o dia 16 Deste mês A prefeitura Do Rio Publicou No dia O oficial Desta Quarta-feira Dia 10 Decreto Que mantém A suspensão Da cobrança De pedágio Na linha amarela A lamça Que reassumiu A operação Na linha amarela Na última Sexta-feira Dia 5 Após a decisão Do ministro Luiz Fux De suspender O processo De encampação Instaurado A prefeitura Do Rio Havia informado Que a tarifa De 7 reais De 20 centavos Voltaria a ser cobrada A partir desta Sexta-feira Dia 12 Após a publicação Da concessionária O prefeito Eduardo Paes Usou as redes sociais Para tranquilizar Os motoristas Que passam Pelo pedágio Na linha amarela Jairmente Salientando Que a decisão Presidência Do trâmite Tribunal Federal STF Não autorizou A cobrança Na via expressa Até a realização De uma audiência Que está marcada Para o próximo dia 16 A prefeitura Do Rio Já recorreu A decisão Que devolve A administração Na linha amarela A concessionária A lamça Explarece Que a cobrança De pedágio É consequência Lógica Da prestação De serviço Que segue sendo Realizado Desde setembro De 2020 Sem qualquer Em mineração A G-Transpe Autoriza Aumento Da passagem Do Metro Rio Para até R$ 6,30 No entanto O governo do estado Tenta uma negociação Para um reajuste Menor A agência Reguladora De serviços Públicos Concediu Os transportes Do Rio A G-Transpe Autorizou Nesta terça-feira Um aumento De 25,71% Na tarifa Básica Do Metro Rio No entanto Diante da panda Emira Covid-19 O governo do estado Busca uma negociação Para um reajuste Inferior O índice de reajuste Foi calculado Com base No IGPM Indexador Revisto No contrato De concessão O governo do estado Do Rio Através da casa Civil Da Secretaria De transporte Iniciaram Estudos Para a adoção De outro Indexador Informou A agência Em nota Enviada Ao O dia Hoje Em R$ 5,00 A passagem Poderá custar Até R$ 6,30 De acordo Com a homologação Da Aje de Trânsito Novo preço Entraria em vigor Em abril Em nota O governo disse Que já começou O processo De negociação Com a concessionária Além de um valor Mais adequado Ao atual cenário Socio-econômico Em virtude Da Panda E MIA O objetivo Dessa negociação É garantir O equilíbrio Econômico Financeiro Do contrato Um acordo Semelhante Aconteceu Com a Supervia No fim de fevereiro A nova tarifa Dos trens Passou de R$ 4,70 Para R$ 5,00 O valor inicial Proposto Pela concessionária Era de R$ 5,90 Mas A Supervia E o governo Do estado Chegaram ao acordo O que reduziu O valor Do êxito Prefeito De Duque de Caxias É intimada Prestar esclarecimento Sobre vacinação Na cidade Prefeitura Não respeitou O plano nacional De operação E realização Da vacinação Contra Covid-19 A juiz Elizabeth Maria Saad Da terceira Vara civil De Duque de Caxias Solicitou a intimação Do prefeito Washington Reis E o secretário Municipal de Saúde Antônio Manuel De Oliveira Neto Após o descumprimento De uma decisão Judicial No dia 4 de fevereiro Determinando que a prefeitura Seguisse o plano nacional De operacionalização A vacinação Contra a Covid-19 Em sua decisão A magistrada Determinou Que a vacinação Seja organizada Pela secretaria Municipal de Saúde De acordo No dia 4 de fevereiro O número de pessoas Em trabalhadores Em trabalhadores Em trabalhadores de educação Em sua decisão De uma segunda dose De 60 anos De outras cidades com a campanha de vacinação para pessoas com 60 anos ou mais. CEP denuncia à Secretaria Municipal de Educação casos de Covid em escolas abertas. Sindicato que representa profissionais da área enviou ofício ao secretário da pasta nesta semana. O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEP, denunciou nesta semana à Secretaria de Educação da Capital diversas escolas que estão funcionando em meia panda em meia, mesmo com casos de funcionários que testaram positivo para a Covid. No ofício endereçado ao secretário da pasta, a Emma Ferreirinha, o CEP também aponta as unidades da rede pública de ensino do Rio que estão fechadas e também com casos de servidores infectados. A categoria se posicionou contra o retorno das aulas presenciais e vem reivindicando a suspensão omitida. A seguir, as notícias das colunas FEC, Futebol Esporte Companhia e Gaza. E ainda, as notícias das colunas no WhatsApp de SAC bizarro e a última do JA. O Jornal André Moinho volta já já. Não saia daí. Eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Moinho. Canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moinho. Simples assim. Está todo mundo no Mac. E todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. Sundae com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero o Big Mac com molho extra e piquins extra. E você, pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Está todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e teve que fechar as portas da sua loja, o Magalu quer ser seu parceiro para você vender pela internet. A plataforma Parceiro Magalu tem toda a estrutura para você vender seu estoque pelo melhor site do Brasil. E você que é autônomo e não tem como trabalhar, pode garantir uma renda extra. Seja um divulgador parceiro Magalu e venda produtos na internet e ganha de uma comissão sem sair de casa. O que faz a diferença agora é uma parceria que te ajuda a continuar. Acesse parceiromagalu.com e saiba mais. Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas, especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para Luana e todos os estudantes do país, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara inclusive no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos um metro dos amigos. Na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores. Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em bov.br.mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Ô, meu consagrado, quer um lanche nível Fanta? Então abra a geladeira, golinho de Fanta, aí! Se tem um lugar que tá com saudades de abraçar, é o estado do Rio de Janeiro. O povo daqui é do abraço apertado. Gostamos mesmo é do calor humano e, de calor, a gente entende. Abraçamos quando encontramos, despedimos e, no gol, é pra lá que a gente corre. Afinal, nascemos abençoados pelos braços dele. E agora chegou a hora. Vamos nos unir para abraçar a vacinação contra a Covid-19. A vacina é a única forma de nos proteger e devolver a nossa alegria de forma segura e eficaz. Pode confiar, a vacinação no estado do Rio de Janeiro começou. Informe-se em rj.gov.br barra rioabraça a vacina. Mas peraí, ainda não dá pra comemorar do instinto que a gente gosta. É preciso se proteger e proteger quem você ama. Lave as mãos, use máscara, álcool gel, evite aglomerações. O Rio abraça a vacina. Porque o Rio abraça a vida. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. De volta e pra você, agora com as notícias do futebol. Meia exalta a vitória do Botafogo e avalia a atuação. Rendo mais pelo meio do que nas beiradas. O jogador foi um dos destaques na partida. Bruno Nazai foi um dos destaques na vitória do Botafogo por 3x0 contra o Resende na segunda rodada do Campeonato Carioca no último domingo. O Meia deu duas assistências e participou de forma indireta do outro gol. Ao fim da partida, o camisa 10 do Botafogo elogiou o comando de Marcelo Chamusca e destacou que rende mais com o meio-campo central. É a posição que tem atuado com o novo treinador. Feliz pela partida. Todos foram excelentes, consistentes na marcação. A gente está sabendo o que fazer na marcação. Eu rendo mais pelo meio do que pelas beiradas. Estou feliz pelo meio, afirmando. Muito bem, muito bem, muito bem. O Império Serrano se filia a Fergie e projeta a disputa da CIC do Carioca. A Federação do Rio confirma a filiação provisória da escola de samba que meia voos altos no futebol. Abram alas. Todos o Império Serrano Futebol Clube pede passagem para desfilar nos gramados. Nove vezes campeã no Carnaval do Rio de Janeiro, a tradicional escola de Samba de Madureira recebeu nesta terça-feira a confirmação de filiação provisória na Federação de Futebol do Rio em documento assinado pelo presidente da entidade, Rubens Lopes. O projeto visa a disputa da série C do Campeonato Carioca com início previsto para junho. Fundado em 1947, a escola de samba ganha um braço esportivo no ano e que completará 74 anos. Entre os requisitos exigidos, o novo time precisou desembolsar a quantia de 200 mil reais para se filiar à entidade. No Rio de Janeiro, o futebol e o carnaval sempre tiveram uma relação próxima. Flamengo e Vasco já foram temas de Samba Enredo, de Estarce de Saia e o início da Tijuca, respectivamente, em 1995 e 1998. Nas décadas de 70, as comunidades foram importantes ligadas ao jogo do bicho, como Castor de Andrade, Patrônio da Mocidade e Mecenas do Bangu, Luiz Indromon, ex-dirigente da Imperatriz e do Bom Sucesso, além de Emil Pinheiro, que presidiu e financiou o Botafogo no fim dos anos 80 e início dos anos 90. A galeria de craques da escola de samba, que conta com baluartes como Silas de Oliveira, Doni Banilar e Arminio Cruz, ganhará novos livros nos gramados. Vai dar samba! E não necessariamente na Arquete de Sapucaí. Confia a nota oficial divulgada pelo clube. O Grêmio Recreativo da Escola de Samba Império Serrano tem buscado, ao longo dos primeiros meses de mandato da atual gestão, cada vez mais valorizar o compromisso com a responsabilidade social. Para tal, além de serviços de entrega, cestas básicas e encaminhamento para a emissão de documentos e orientações jurídicas, a agremiação vem viabilizando a fibrilhação e desenvolvimento de atividades em diferentes modalidades esportivas. Além de oficinas como capoeira e muay thai, que são oferecidas gratuitamente em sua quadra, o Reizinho de Madureira pretende viabilizar a participação de uma equipe de futebol própria na Série C do Campeonato Carioca, ainda na temporada 2021, com o objetivo de ajudar os jovens das comunidades do Complexo da Serrinha e a adjacência. O Império Serrano prioriza o resgate do legado de valorização de suas raízes, que foi se perdendo ao longo dos últimos anos. No próximo dia 23 de março, data em que a escola completará 74 anos de tradição, o glorioso Império Serrano realizará uma live na qual apresentará grandes novidades para a família imperiana e para toda a sua comunidade. Marquinhos decide um fim. Flá vence o Minas e segue invicto na Champions das Américas. Sextinha rubro-neiro no jogo com 20 pontos, o ala acertou um arremesso de 3 pontos nos últimos segundos e garantiu a vitória por 96 a 93 no basquete. Em duelo decidido nos segundos finais, o Flamengo venceu o Minas por 96 a 93 na noite desta terça-feira pela Champions League das Américas em Belo Horizonte. O clube rubro-neiro liderou o placar desde o primeiro quarto, mas sofreu pressão no último quarto e pressou de uma bola de 3 salvadores. Marquinhos no fim para vencer a partida, válida pelo grupo D da competição. Além de herói, Marquinhos foi o Sextinha do time carioca no duelo com 20 pontos e 8 rebosses. Os estrangeiros, Luke Martínez com 19 pontos e Chocito Gonçalves com 13 pontos, também foi importante para o triunfo rubro-neiro. Pela equipe mineira, o destaque foi David Jackson com 31 pontos. Com 3 vitórias em 3 partidas, o Flamengo chegou aos 6 pontos e encaminhou vaga no final 8, para a próxima fase do torneio. O Minas é o segundo colocado, com um jogo a mais e o Instituto Córdoba da Argentina é o Lanterna da Chave. Minas e Flamengo voltam a se enfrentar no dia 25 de março em Buenos Aires. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando, você pode acessar as redes sociais. No Instagram, arroba canal André Amorim. No Twitter, arroba André Luiz Amorim. No TikTok, andré.amorim. E na fanpage do Facebook, andréamorim-frase-do-dia. Tá bom? Lembrando que o meu Luiz é com S no Twitter. André Luiz Amorim. E o meu amorinho é com ele de mamãe no final, tá? Muito bem. Atacante peruano é oferecido a Flamengo e Fluminense, mas clubes recusam. O jogador é conciliado caro e vem sofrendo com problemas físicos nos últimos anos. Atacante peruano, com passagem por grandes clubes na Europa, Jefferson Parfano, ou Refferson Parfano, foi oferecido a Flamengo e Fluminense para a temporada 2021. No entanto, de acordo com a repórter Raíssa Simpista, da Brasil Global Tour, nenhum dos clubes está interessado no jogador, que é considerado por ambas as diretorias como caro e com muitos problemas físicos. Há pouco mais de dois anos, ainda com Abel Braga no comando, o Fluminense queria a contratação de Parfano, mas o atleta preferiu ficar no Lokomotiv Moscou, da Rússia. Aos 36 anos, o atacante também tomou passagem por Aliança Lima, do Peu, PSD, Adenhoven, na Holanda, Schalke 04, da Alemanha, e Al Jazeera, dos Emirados Árabes. Defende a seleção peruano desde 2003, e jogou a Copa do Mundo de 2018 pelo país. O jogador Jefferson Parfano. Cavani deixa o Manchester United para jogar no Boca Juniors, de jornal. O jogador decidiu que é a hora de voltar ao continente sul-americano. O atacante Edinson Cavani voltará em breve ao futebol sul-americano. De acordo com o jornal OLE, da Argentina, o Uruguai decidiu que após o fim de seu contrato com o Manchester United, que termina em junho, deixará a Europa para jogar no Boca Juniors. Em julho, estará no Boca. Essa é a ideia. Ele decidiu voltar agora, e que será no Boca, afirmou uma fonte ao veículo argentino. De acordo com a publicação, o convite a Cavani partiu de Juan Roman Riquelme, ídolo e atual dirigente do Boca. A possibilidade agradou ao jogador, que tem simpatia pelo clube. Para fechar com o Boca Juniors, Cavani está disposto a reduzir consideravelmente o salário que ganha na Europa. O atacante quer um contrato de 3 anos, pelo valor que recebe em uma temporada no United. De 5 a 6 milhões de dólares, ou de 28 milhões a 34 milhões de reais. Não é Pepe, não. É Pepe, tá? Pepe exalta as chances recebidas com o Angelicene no Flamengo. É um paizão para mim. Meia passou a ser mais aproveitada após a chegada do treinador. A chegada de o Angelicene no Flamengo mudou a situação de Pepe no Flamengo. Se antes o Meia apenas treinava com o principal e mal era relacionado para as partidas, após o esboleiro acima do rubro-negro, as chances começaram a aparecer e o jovem conseguiu até uma renovação de contrato, o que é considerado improvável. Em entrevista ao site Globo Esporte, que é o GE.globo, Pepe falou sobre a importância de Senni em sua retomada no Flamengo e disse enxergar o treinador como um paizão. O Angelicene foi e é um paizão também. Desde o primeiro dia que ele chegou, me olhou de forma diferente. Ele foi o primeiro que me deu oportunidade. Conversamos muito. Ele me dá muita dura, me ensina muito, mas sei que é sempre o nosso bem. Para o bem do Flamengo, afirmou. Eu passei a ter mais chances com o Rogério, porque ele foi o primeiro treinador que me experimentou numa posição que, desde que subi para o profissional, foi a que eu mais gostei de jogar, onde me senti mais confortável. Hoje eu me considero um volante, não um meia. Acho que isso funcionou muito bem, compreendeu. Pepe tem contrato com o Flamengo até junho de 2021. O Ney é um dos poucos atletas que não tiveram férias após o fim do Brasileirão e iniciaram o Campeonato Carioca ao lado de jogadores da equipe do Sul. Gabigol recebeu o terceiro amarelo na última rodada do Brasileiro, mas não desfalcará o Flamengo na Super Poca. O regulamento permite que o atacante entre em campo contra o Palmeiras. Gabigol recebeu o seu terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo, pela última rodada do Brasileirão. No entanto, o atacante não precisará cumprir suspensão e estará à disposição para o duelo contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil no dia 11 de abril. De acordo com o terceiro parágrafo do artigo 48 do regulamento de áudio de competições, a suspensão por três cartões amarelos se torna extinta ao fim da competição em questão. Portanto, o Gabigol não precisa cumprir a pena em outra competição da CBF. Por ter conquistado o título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentará o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil pela Supercopa do Brasil, no dia 11 de abril, ainda sem local definido. No ano passado, o Bruninho conquistou o título após vencer o Atlético Paranaense. Apresentador da Globo se irrita e rasga projeto que muda o nome de Maracanã para a Rei Pelé. Medida foi aprovada pelos deputados na última terça-feira. O apresentador do RJTV, Dimilson Ávila, criticou fortemente o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a lerde que renomeia Maracanã de estádio de jornalista Maio Filho para estádio Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, a ponto de rasgar o documento durante a edição desta quarta-feira do programa. O jornalista avaliou que a ideia é inadequada e unizou o texto do projeto. Olha o que diz a justificativa do projeto. Pelé é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Não diga, e também diz aqui, Pelé fez o seu milésimo gol no Maracanã. Não diga. É verdade, é verdade? Diz aqui também, pessoa reconhecida mundialmente. Não diga que o Pelé é reconhecido mundialmente. Estou sabendo disso tudo agora, e unizou o apresentador. Em seguida, ele rasgou o projeto e jogou todos os pedaços, picados do documento para cima. O projeto é do deputado André Siciliano. Um deputado respeitado, muito importante, presidente da Alerte, influente, até destaque aqui na semana passada. Um projeto dele muito bom. Dos melhores que eu tenho visto ultimamente, que é o do auxílio emergencial. Mas este projeto aqui, que é nomear o Maracanã, este projeto é inadequado, ressaltou o Edmilson Arantes. Mas, filho, tem uma importância. Foi ele quem lutou para o Maracanã e fez gigante, porque naquela época, eles queriam um estágio menor. Portanto, gente, isso aqui, o projeto, é rasgar a história. E agora acaba o governador. Está no colo do governador. Se ele vai querer ficar bem na Alerte, ficar bem com o presidente da Alerte, Ou se ele vai jogar a história do Rio de Janeiro, concluiu o aprisionador, enquanto rasgava o documento. Outras figuras públicas também se posicionaram contra a renomeação do Maracanã e criticaram a votação do projeto em meio a panda Emiya da Covid-19. No Twitter, cariocas e torcedores levantaram a hashtag e deta o governador, pedindo para o governador em exercício do Rio de Janeiro, não associando o projeto. No texto aprovado pelos deputados, o complexo poliesportivo do Maracanã, que conta com o estádio de futebol, o Maracanãzinho, o parque aquático, o Júlio de la Mara, e o estádio de atletismo, atualmente desativado, reservado para o estacionamento, o estádio de atletismo, o Célio de Barros, passa a se chamar Complexo Marifilho, para continuar o menageando do jornalista. Já o campo, passa a se chamar Estádio Edson Arantes Nascimento, e Pelé, com a proposta de homenagear o ídolo do futebol ainda em vida. O estádio de Maracanã tem seu nome em homenagem ao jornalista esportivo Marifilho, que foi pai do Nelson Rodrigues, que fez campanha pela reconstrução da Arena para a Copa do Mundo de 1950 no Brasil. Os torcedores cariocas chamam o campo apenas de Maracanã, por causa da exigência que eles encontram na cidade. Após vaga na fase de grupos, elenco principal do Fluminense terá a semana de folga. Tricolor estreia na competição somente em abril. O Fluminense garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores 2021, após o Palmeiras conquistar o título da Copa do Brasil no último domingo. Com isso, o elenco principal ganhará uma semana a mais de folga, de descanso, antes de se representar. Caso a vaga na fase de grupos não viesse, o time carioca teria de entrar em campo já nesta quarta-feira em um jogo eliminatório da competição. Com o título do Palmeiras, o grupo Tricolor ganhou uma mini-férias e retomou os trabalhos somente no próximo dia 15. Como a classificação não foi confirmada ao fim brasileirão, os jogadores tiveram apenas quatro dias de folga e se reapresentaram no dia 1º de março, já pensando em uma possível pré-Libertadores. Se a Copa do Brasil fosse conquistada pelo Grêmio, o Fluminense enfrentaria o Ajacucho do Peru já na quarta-feira. No Campeonato de Carioca, o Tricolor tem escalado os garotos do time sub-23. No último domingo, o time perdeu para a Portuguesa da Ilha por 3 a 0. Aliás, quem está enfrentando o Ajacucho é o Grêmio. É o Grêmio, tá gente? Aliás, quem vai enfrentar? Aliás, eu estou gravando no jornal na quarta-feira, dia 10 de março, às 4 para as 10 da noite, né? E no momento da gravação, o Grêmio está ganhando do Ajacucho o Peru 1 a 0. No estádio... Na Arena do Grêmio. Na Arena do Grêmio. Contra a missão pelo SPT. Fora dos planos, ou melhor, fora dos planos. Vasco libera oito jogadores de representação. Confia os nomes. Atletas tiveram férias estendidas e não devem permanecer no clube. O elenco principal do Vasco se representará nesta segunda-feira com novidades. Fora dos planos dos clubes, oito jogadores tiveram suas férias estendidas e não devem mais vestir a camisa por esmaltinho. São eles. E o Grêmio marcou mais um gol. Agora, Grêmio 2... Ferreira foi quem marcou o segundo gol agora, Paulo Grêmio. Grêmio 2, Ajacucho 0. Bom, voltando aqui à notícia do Vasco. O elenco principal do Vasco se representará nesta segunda-feira com novidades. Fora dos planos dos clubes, oito jogadores tiveram suas férias estendidas e não devem mais vestir a camisa por esmaltinho. São eles. Iago Pikachu, Henrique, Leonardo Hill, Lucas Santos, Marcos Júnior, Neto Borges, Gustavo Torres e Werley. Um dos mais longos, Pikachu foi avisado na última semana que não se representaria e busca um novo clube. Leonardo Hill deve acertar com um colo-colo. Neto Borges retornará à Bélgica e Torres rescindirá para assinar com o Atlético Nacional. Já Henrique, com o contrato até agosto, deve ter só saído antecipado. Outros atletas que tinham situação indefinida devem se representar novamente. São os casos de Leandro Castan, Fernão Miguel, Marquinhos Benítez e Hermann Cannon. Mas o martelo sobre a permanência ainda não está batido. Já Marquinhos Gabriel e Hernando, reforço para 2021, são aguardados na terça. Confio à lista de atletas que se representam nesta segunda. Alexander, Andrei, Bruno Gomes, Caio Lopes, Carlinhos, Caio Tenori, Fernando Miguel, Fintelman, Gabriel Pec, Hermann Cano, Guilherme Carneiro, João Pedro, Juninho, Laranje, Leandro Castan, Léo Matos, Lucão, Martim Benítez, Matias Galarça, Miranda, MT, Ricardo Graça, Tales Magno, Thiago Reis, Julícias, Vinícius e Weber. Muito bem, muito bem, muito bem. Na terça-feira houve o jogo entre Santos Deportivo Olar. Santos vence o Deportivo Olar em Casa e abre vantagem na pré-libertadores. Com gols de jovens, Peixe, mesmo desfalcado, larga na frente. O Santos contou com o primeiro gol entre os profissionais de jovens formados na sua base para abrir vantagem na segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Na Vila Belmiro, derrotou Deportivo Olar por 2 a 1 nesta terça-feira. Vinícius, Balieiro e Kaique marcaram o baltinho em um jogo com 3 gols no segundo tempo. Eles foram duas das novidades da escalação de Jair Olan, assim como Angelo, grande destaque do primeiro tempo de um duelo em que o Santos teve atuação irregular, com dificuldade para finalizar e para abarrar as ações ofensivas do Deportivo Olar, que disputou seu primeiro jogo na temporada. Já para o Santos, foi a primeira vitória em 5 compromissos, sendo 2 com Olan, e que deixou o time com a vantagem de só precisar de um empate na próxima terça-feira em Caracas para avançar na terceira fase preliminar da Libertadores. Antes, no sábado, enfrentaram o Ituano também na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista. O jogo. Vindo de derrota por 4 a 0 para o São Paulo em sua estreia à frente do Santos, Olan fez mudanças na escalação que reforçaram a aposta em atletas e sim promovidos da base, ainda mais, que peçam importância em ficarem de fora do confronto, como Pará, Marinha e Caio Jorge. Assim, Marcos, Leonardo e Ângelo receberam uma chance no ataque e Caio foi escalado na zaga. Além disso, João Paulo recuperou a sua vaga no gol, com o Vinícius Balieiros sendo improvisado na lateral direita. Dessas apostas, uma se mostrou certeira logo nos minutos iniciais. Ângelo, de apenas 16 anos, foi o jogador mais perigoso do ataque santista no primeiro tempo. Na ponta direita, apostou em sua velocidade e dribles, buscou a tabela e fez lances individuais. E teve participação direta nas jogadas de perigo do time em cruzamento que terminou com defesas de Puyeli no cabeceiro de Marcos Leonardo, com quem tabelou em outro momento antes de bater o gol. Só que Arsas foram as duas únicas vezes em que o Santos conseguiu finalizar os 45 minutos, muito também por ter errado vários passos perto da grande área. E algo que foi bem aproveitado pelo Deputado Tribular, embora com a meia descalibrada, só acertou a meta em um de seis disparos, articulou alguns bons contra-ataques, principalmente pela esquerda e inclusive deu trabalho o João Paulo em uma cobrança de falta. Pela necessidade de vencer em casa, o Santos buscou ocupar o ataque logo no começo da etapa final e em uma jogada com a participação dos seus dois volantes, abriu o placar. Sandri cortou a marcação e passou para Alisson cruzar. O corte parcial da defesa deixou a bola nos pés de Baliello, outro volante, mais improvisado na lateral, finalizar e fazer 1 a 0 aos 4 minutos. Só que o Deputado Tribular importou uma sequência. Após cobrança de canteio, a Ansorla se antecipou. A Lucas Braga mandou para as vezes ao seis. Com a nova igualdade, o Santos voltou a sofrer do mesmo problema do primeiro tempo, a dificuldade para finalizar. Ainda viu um outro gol, o de Ansorla, que será anulado pelo impedimento, mas conseguiu passar novamente à frente do placar e, com outra promessa na base, o Zagueiro Caíque, que subiu alto para testar as redes após cobrança de canteio de Jean Mota aos 25. No fim, o Santos buscou o terceiro gol para viajar para a Venezuela em condição mais confortável. Teve chance com Lucas Braga, Jean Mota e Gabriel Piani. Não conseguiu. Mas também não pode reclamar da sorte, pois João Paulo deu um susto ao dar o carrinho errado no lateral para afastar a bola e ainda mostrou que seus jovens deveriam ser importantes na sequência da temporada. Santos 2, Deportivo Alara 1. As escalações. Santos. João Paulo, Vinícius Valiello, Caíque e Luan Pérez, Felipe Jonta. Alisson Sandri, substituto por Gabriel Piani e Soteldo. Lucas Braga, Marques Leonard, substituto por Jean Mota e Angel, substituto por Bruno Marques. Técnico, Ariel Oland. Deportivo Alara. As escalações. Coelho, Espanha, Anzola, Cristófero Rodrigues e Sifontes. Segovia, substituto por Castillo. Bueno, Melian, Barrio, substituto por Jesus Silva e Darwin Gomes. Salazar, substituto por Angel Sanchez. Técnico, Martín Grignani. Local. Velo Bambi em Santos, São Paulo. Data, terça-feira, 9 de março. Árbitro, Andrés Matonte, do Uruguai. Gols. Vinícius Valiello, aos 5, pelo Santos. Anzola, aos 7, para o Deportivo Alara. E Caíque, aos 25, segundo tempo. Para o Santos. Cartões amarelos. Paulo Santos, Alisson, Anzola, Martín Brignani, Darwin Gomes, Vinícius Valiello e Castillo. Sendo que Paulo Santos, Alisson e Vinícius Valiello. E para o Deportivo Alara, Anzola, Martín Brignani e Darwin Gomes e Castillo. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que este é o seu jornal, André Morinho. Jornal cheio de notícias até o fim. Coringa. Vasco anunciou o reforço de Zeca para a lateral. Após liberar Iago Pikachu, Henrique e Neto Borges. A representação, o clube confirma a contratação para o setor. O Vasco oficializou na tarde desta terça-feira a contratação de Zeca, medalhista de ouro, nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. O lateral, seja no lado direito ou esquerdo, tendo a versatilidade e o principal trunfo para resolver, aliás, um cônico problema do setor. Titulares, na temporada passada, Iago Pikachu, Henrique e Neto Borges, estão na lista de dispensas do clube e tiveram as redes estendidas para encontrar o novo clube. Zeca é aguardado no Rio ainda nesta terça para realizar exames médicos e assinar contrato com validade a ter exemplo, com opção de prorrogação até o fim de 2023. O lateral é terceiro reforço anunciado após o Zague Hernando, ex-Bahia, e o meio-atacante Martins Abreu, ex-Cruzeiro. O Vasco negocia a contratação dos atacantes Lerintonense em clube e morado do Red Bull Bragantino. O reforço disputou o Campeonato Brasileiro de 2020 pelo Bahia. De volta ao Internacional, o lateral em comum acordo acertou a rescisão do vínculo, que tinha validade até 2022, para acertar com o Vasco. Revelado pelo Santos, Zeca viveu o auge da carreira na Glóvel Mio, com o desfalque na conquista do Campeonato Paulista em 2015 e 2016. Com passagens discretas por Inter e Bahia, o Coringa tem esperança de encontrar o melhor do seu futebol sob o comando de Marcelo Cabo. No momento, o treinador conta apenas com Léo Matos e Caio Tenor para a lateral direita. Destaque da base, MT foi instalado na esquerda nas duas primeiras rodadas da Taça Guanabara. Camila de Lucas fala para a Carla Dias sobre o sensação paedão ser falso. Preferei que você disse tudo. A atriz disputou a Falsa Berlinda com Arthur, Caio e João nesta terça-feira. E o Grêmio fez mais um gol, hein? É. Está virando passeio. É como diz o Galvão Bueno. Agora, o Camisa 29 do Grêmio marcou o quarto gol. Agora, o Grêmio 4, Adiacucho 0. E gritou na lente da imprensa. Mais um de Diego Souza. O segundo Diego Souza. O Grêmio 4, Adiacucho 0. Direto da Ano do Grêmio. É aos 40 e... E aos 41 do primeiro tempo. O gol foi aos 40, né? Do primeiro tempo. Mas agora vamos lá. Voltando aqui ao assunto Big Brother. Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé? Camila de Lucas tem tido umas premonições sobre o jogo do Lourador Azul 21 na TV Globo. Dessa vez, a influenciadora falou sobre um possível paredão falso durante uma conversa com Carla Dias, que disputou a falsa berlina com Arthur, Caio e João nesta terça-feira. Eu não sei se eles colocariam paredão falso, porque qualquer paredão que fuja do comum, a gente vai estribular. Mas, na melhor das hipóteses, hoje, no caso terça, se é paredão falso, eu preferiria que você disse tudo como atuava. No bate-papo com a atriz, Camila reforçou a importância de um paredão falso, já que a pessoa volta do quarto secreto cheio de informações. Pode decidir o destino da pessoa aqui. Você pode ir muito bem, ou todas as informações podem te destruir aqui dentro. Carla concordou com a amiga e brincou. Caso eu vá para outra dimensão, aí eu vou falar. Ela estava certa. A influenciadora respondeu. Então, aí, quando você voltar, a gente vai sentar. E é isso. Só sinto. E se for isso, quando você sente alguma coisa, você quer que seja aqui. Bom, você pode me acompanhar nas redes sociais. Lembrando, você pode me acompanhar no Instagram. Você pode me acompanhar no Instagram. Você pode me acompanhar no Instagram. Arroba Canal André Amorim. Meu amorim com a minha mãe. Você pode me acompanhar No Twitter. Arroba André André Luiz Amorim. Meu Luiz conhece. Meu amorim com a minha mãe. Afinal. No meu TikTok. Arroba André. Amorim. Meu amorim com a minha mãe. E Na fanpage Do Facebook. André Amorim Traço Frase Do Dia. Tá legal? Lembrando que Meu amorim é com a minha mãe. Tá? Vamos voltar aqui a notícia do livro. Paidão falso. BB21. Carla Dias vence votação. E vai para o quarto secreto. Quem venceu o paidão falso nesta terça-feira, dia 9 de março, foi Carla Dias Assista Ganhou a disputa da semana com 62,4% dos vós E foi escolhida para ir ao quarto secreto. Eles estavam concorrendo também. Arthur Caio Arthur Caio João Luiz João Luiz teve 28,07% dos vós Caio ganhou 8,25% E por último Arthur teve 1,28% Confia nos prêmios que cada um deles ganhou. Tiago Leifert Anunciou o resultado Do que eles pensam ser da eliminação da semana E a reação na casa foi de surpresa Alguns brothers não aguentaram a emoção Camila de Lucas e Arthur com quem a atriz tem relacionamento na casa choraram muito a notícia Carla recebeu abraços desconfinados E ao abraçar Arthur ouviu Desculpa Quero dizer que eu amei estar com vocês Foi a maior experiência na minha vida Desculpa se eu magoei alguém Tentei ser o mais sincero possível Desculpa a minha sinceridade às vezes Disse Carla ao se despedir Logo depois de deixar a casa A sister foi para o quarto secreto e vibrou Quando descobriu que continuava no reality Paredão falso B e B21 Confia o ranking e os prêmios de Carla Dias, João Luiz, Caio e Arthur O quarto secreto chegou Após a votação do público Carla Dias foi eleita com 62,40% dos votos Pautar o cômodo premiado do B e B21 João Luiz foi o segundo mais votado com 28,07% Caio foi o terceiro mais votado com 8,25% E Arthur foi o quarto mais votado com 1,28% Além de não dar adeus ao grande prêmio Todos os que estiveram no Paredão Falso Vão receber poderes para ser usados no jogo E participando da prova do líder no dia 11 de março O quarto secreto conta com sinal de TV Mas a imagem não terá som Porém, quando quiser ouvir o diálogo ou a ação Que estiver acontecendo na casa O confinado poderá usar uma ficha de 2 horas de duração O participante terá 6 carros para gastar durante a sua cidade É, o Grêmio Venceu Aliás Terminou o primeiro tempo Grêmio 4, Adjacucho 0 Gol desde Braço, Ferreira e 2 gols de Diego Souza Muito bem, voltando Carla Dias A mais votada Além de ir para o quarto secreto Poderá vetar o anjo Isso significa que ela poderá vetar a escolha do castigo do monstro Ou o destino do colar de imunidade Esse poderá ser usado em até 2 semanas João Lui, segundo lugar E Caio, terceiro lugar Garanta em vaga na prova do líder No dia 11 de março Arthur, quarto lugar Na votação, por sua vez Vai ter o seu voto com peso 2 Esse poder também terá o prazo de 2 semanas Paredão Falso, BB21 Carla Dias descobre que não foi eliminada E comemora Carla Dias foi a vencedora Do Paredão Falso, BB21 E descobre que está no quarto secreto Assim que chega no espaço A atriz cai no show e fala Ah não, ai diabo, eu não acredito A Camila é sensitiva mesmo Carla chora e agradece a joelhada Mais cedo, ainda na casa Camila de Lucas conversou com a atriz E declarou Preferia que você visse tudo Em seguida, Tiago Leifert Fala com a atriz E explica a dinâmica do espaço e do jogo Ele não fica disponível para você O tempo inteiro com áudio Você vai ter a imagem O que vai acontecer A responsabilidade é sua Quando você quiser Você vai pegar o card Colocar naquele acrílico Deposita o card ali E aperta o botão vermelho Aí a gente vai liberar o áudio para você Por duas horas Informação é a coisa mais importante desse jogo Então se você souber usar bem Você volta com muita informação interessante Tem seis cards para você usar Com duas horas cada Pensa muito bem como você vai usar esses cards O aprendiador fala sobre o resto do quarto E assista com memória Ao ficar sozinha, assista Continua comemorando e fala sozinha Olhando para a TV Eu já posso começar a posição Porque agora eu vou voltar com tudo Muito bem, muito bem, muito bem Jorge Cajuru afirma que é pai de uma das filhas de Turma Maravilha E pede exames de DNA Ex-apresonador de programa esportivo E atual senador da República por Goiás Cajuru reviveu o assunto E alega que teve um caso com a mãe da filha de Turma O programa Balenciado São Paulo da Record TV E percutiu uma declaração dada pelo ex-apresonador de televisão Jorge Cajuru ao esporte interativo Em que o atual senador da República Diz ser pai de Marcela Uma das filhas de Turma Maravilha Através de um caso extraconjugal com a mãe da moça Procurado pelo programa apresentado por Rinaldo Gotino Cajuru não fugiu do assunto E concedeu uma entrevista Afirmando que acredita ser o pai da filha assumida por Turma E que deseja fazer o exame de DNA para comprovar Aqui é o Cajuru Hoje senador Mas continuo sendo o Cajuru senadão Eu falo normalmente como sempre falei na minha vida Nunca tive nada para esconder Até hoje eu tenho na minha cabeça Como se fosse verdade Mas parece que não é Então basta dizer o DNA Eu estou à disposição Como já estive várias vezes E ela, a mãe, não quis fazer o DNA Diz Eu estou aqui pronto para assumir Uma menina dessa linda e maravilhosa Que é a Marcela Agora dizer que é minha filha Porque parece com o meu olhar O que é estrábica Porque usa óculos Aí não, né? Então vocês três, trigo da verdade Espero que vocês sejam sinceros comigo Eu quero fazer E estou pronto para fazer Agora conversa fiada Eu estou de saco cheio Concluir Internautas apontam recado De Ingrid Guimarães a Juliette Os humilhados serão exaltados Diz a atriz e apresentadora Do Antidinâmica Ingrid Guimarães participou De uma ação paga das lojas americanas No Big Brother Brasil 21 Na TV Globo nesta terça-feira Segundo os internautas A atriz e apresentadora Mostrou o quanto gostava de Juliette Ao mandar um recadinho para a advogada No final da dinâmica Os últimos serão os primeiros Disse a paraibana Olha, os humilhados poderão ser exaltados Hein, Juliette? Pensa nisso Debateu Ingrid Em outro momento A atriz comentou Tudo muda Os internautas vibraram com as frases Acreditando que seria uma dica externa Dada a Juliette Já que ela é cotada por muitos Como vencedora de Juliette A Ingrid Guimarães babando na Juliette Estou passando mal com as indiretas Calma que tudo muda Escreveu uma usuária da rede social Outra internauta publicou Ingrid Guimarães Dando a dica Que todo mundo queria dar para a Juliette Os humilhados serão exaltados Cleo defende Carla Dias E aponta machismo E atitudes de Rodolfo e Arturo no BB21 Ela ainda declarou Que prefere a vitória de João Luiz Um paredão falso Por ele ser mais justiceiro Cleo é uma das celebridades Que mais comenta sobre o BB21 Nas redes sociais Com o irmão Phil confinado Ela repercutiu o jogo da discordia Que aconteceu na noite Desta segunda-feira E defendeu a atriz Carla Dias Ao apontar machismo E atitudes de Rodolfo e Arturo Ela também revelou seu pavorito Para vencer o paredão falso Em seu Instagram de estados Ela disse entender A escolha de Arturo Que município cojota E deixou a namorada na berlinda Mas não compreende O fato dele exigir Cobrança da atriz E não falar abertamente sobre isso Cleo ainda questionou A fala sobre lealdade de Rodolfo Eu também Provavelmente daria o anjo Para quem está comigo Desde o início Mas Neste caso O Arthur poderia ter mandado Essa real para ela E não ficar exigindo coisas Que ele não estava entregando Tudo que a Carla foi Foi leal a Arthur Ele que não foi leal a ela Onde que o Rodolfo Estava que não viu Questionou o artista Nunca subestime o poder De um homem De colocar as culpas Das coisas dele em você Conseguiu Cleo Referenciar a relação Entre Arthur E Carla Dentro do BB21 Quanto ao paredão falso Formado Para Arthur Caio Carlos João Luiz Ela afirmou Que em primeiro momento Prefere que Carla Dias ganhe Para poder ver Que na verdade Arthur não foi leal com ela Porém Ela tem medo Que a atriz Não saiba focar Por isso Acredito que João Luiz Possa ser Uma opção melhor Pois é mais racional E justiceiro Eu queria que a Carla saísse Eu sei que ela tem Umas brigas Lá com meu irmão Mas acho normal De afinidade Eu queria que ela Disse que sim Foi super leal Ao Arthur E que ele não jogou Na igualdade com ela Isso seria bom Disse Não acho que ela Ia focar Nas brigas Com meu irmão Porque isso é muito Pequeno Perto da pessoa Que está com ela A Carla está sendo Super leal Eu descobri que ele Arthur Nunca escreve o lado dela Mas me dá um resquício De medo dela Focar o ódio No meu irmão Penso que talvez Seja melhor o João sair Sinto que ele é um justiceiro Finalizou Mulher que acusa Lucilandia de estupro Diz Ele parou Porque comecei a chorar Já se França Diz que começou A passar mal Após o direito Viva oferecida Pelo cantor Já se França Cantou e modelo Que acusa Lucilandia de estupro Relatou recentemente O suposto Terrores Que viveu Durante uma visita A residência Do funk Segundo Jaci Ela foi a casa Do artista Conversar sobre Uma oportunidade De emprego Eu precisava de um trabalho Ele disse que ia me ajudar Ele chamou um Uber E eu fui até a casa dele Diz O Chegando no local Chegando no local E a Hollande Teria oferecido maconha Após recusar a droga ilícita A modelo teria aceitado Uma bebida Com álcool Em um certo momento Já se conta Se afastou do copo Para ir ao banheiro E na volta Congeu a bebida Novamente Começou a passar mal Fiquei com um coração Que parecia Que ia sair pela boca Fiquei com a boca seca Querendo morder as coisas Por isso Não estou conseguindo Falar direito Minha boca está toda machucada De tanto que eu mordi Pela pena Parecia que eu ia ter um infarto Eu estava meio desorientado E isso aproveitou a situação Houve então um ato sexual Ele não usou preservativo Eu falei Não faça isso Meu intuito não era ficar com você Para Não faça isso Para Para Ou melhor Pare Não faça isso Pare Pare Eu comecei a irritar E ele se irritou Aí chamou um Uber Para me levar para a casa Lembra a cantora Questionado se Lã Agredia Ou falava algo Deante o ato O Francis foi sucinto Ele não falava nada Ele continuava Ele estava louco Bem louco Ele parou Porque eu comecei a chorar Não desejo para ninguém Estadil Que eu fiquei Já se França Registrou um boletim De ocorrência No domingo Um quadragésimo No distrito policial Na zona leste de São Paulo A modelo Alegre fez exames De corpo de delito Para provar a violência sexual E diz que tomou pílulas Do dia seguinte Porque a relação Não teve peso relativo Fiquei com medo de denunciar De acontecer alguma coisa comigo Ele sabe o meu endereço Estou assustado E com medo Mas eu tenho de falar a verdade Pode ter acontecido Com outras antes de mim Eu não sei Fiquei com medo de denunciar Fiquei com medo de denunciar Durante a gravação Uma das gêmeas Desafiou a cantora Contar o pior Encontro que ela já teve Eu fui Eu fui ficar com o menino Chegamos lá E fomos De relações Lá na sala Eu deixei o braço torto E fiquei com vergonha De falar que estava doendo Resumindo Eu fiquei 15 dias Contá-la Desloquei a mão E nem foi bom Contem-me se lula Estou revoltada Porque nem valeu Meu braço quebrado Continua a cantora Fazendo todos Caírem na risada Além disso A fanquia admitiu Que já ficou Com mais pessoas Em uma noite Do que As gêmeas da lacração Que é A mais fofoqueada Das três Morre o ator Léo Rosa Após luta Contra o câncer O ator faleceu Nesta terça-feira Dia 9 Aos 37 anos A dramaturgia Amanheceu de luto Na segunda-feira Após uma árdua luta Contra um câncer Nos testículos Que posteriormente Acabou se espalhando Para outras partes Do corpo O ator Léo Rosa Morreu no Rio Aos 37 anos Depois de se submeter A 30 sessões De quimioterapia Léo vinha realizando Tratamentos alternativos E chegou a falar Publicamente Que seu quadro Vinha evoluindo Gradativamente O último trabalho De Léo Rosa Na TV Foi uma participação Em Amor de Manha Na Globo Mas Ele ficou Conhecido mesmo Na Record TV Quando fez O par romântico Como a ITP Agiva Em Vias Opostas Em 2006 Nas redes sociais De Léo A última publicação Dele no Instagram Foi feita Há uma semana Era uma comemoração Pela volta Às gravações De Amor de Manha Volta ao ar Na tela da Rede Globo Amor de Manha A novela Aula Da Manuela Dias Com equipe E elenco espetaculares Ah E é meu trabalho Mais recente Na TV também Aquela participação Mais do que especial No meu peito Desse É meu trabalho O apartamento E as taxas No valor total Ultrapassa Os 16 mil reais O cantor D-Black E a sua ex-mulher Mas a pessoa Respondem a uma ação De despejo Que tramita No foro de Santana Em São Paulo O cantor E a ex-fazenda A ex-peoa Vem sendo Alvo de um mandado De despejo Por falta de paramento Do aluguel Do apartamento Eles moravam Enquanto ainda Eram casados Mas até agora O oficial de justiça Não conseguiu notificar Nenhum dos dois Na ação De número 10 28 458 Praço 12 De 2020 Ponto 8 Ponto 26 Ponto 0001 Ouvido por Daniela Pereira Proprietário do imóvel Ponto 2 Casal Consta que eles Alugaram um apartamento Com contrato de locação Com prazo de validade De 30 meses O valor do aluguel É de R$ 1.300 Mensais Os pagamentos Do condomínio Do IPTU E de contas De consumo Como água e luz Também é o de responsabilidade De Nádia E de Black Ainda segundo Os autos do processo Os dois estavam Com alugueles atrasados Desde setembro do ano passado Com isso Eles acumularam Uma dívida De R$ 5,3 mil Só de débito De alocação O valor que a dona Do imóvel Cobra em juízo Com multa E correção monetária Além disso Ela ainda pede Que o ex-casal Seja condenado Ao pagamento Das custas processuais E de honorários Advocatistas O valor total A causa É de R$ 16,6 mil Antes de entrar Com a ação A proprietária Do apartamento Chegou a tentar Receber a quantia Amigavelmente Mas sem sucesso No último dia 3 de fevereiro Um oficial de justiça Tentou notificar De Black Sobre a ordem De despejo Mas não conseguiu Sendo assim Foi solicitada A dona do imóvel Que informa Outro endereço Para prosseguir Com a notificação Também houve uma tentativa De notificar De notificar Nadia Mas igualmente Sem sucesso Como D Black E Nadia Já entregaram As cheias do apartamento Mas ainda não quitaram A dívida A proprietária do imóvel Pede também Que o processo Entre em fase De execução Do débito Uma vez que o despejo Não se faz Mais necessário Intervalo Voltamos já Com as notícias As colunas No WhatsApp Destaque Bizarro E a última no J.A. O Jornal André Munho Volta já já Não saia daí Eu volto Com muito mais informações Para você Aqui No canal André Munho O canal cheio de vídeos Até o fim O canal André Munho Simples assim Você sabe o que a fusão tem Tem piso pra sala tem Tem móvel de madeira tem Material de construção tem Decorar sua sala também Tem preço como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina Pra você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita Os limites de velocidade Do outro Diminui as chances De um acidente De um lado Você não mistura Bebida e direção Do outro Você deixa o trânsito Mais seguro Se você mantém distância Do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza Quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil De todos os lados No trânsito Só existe um lado certo O lado do respeito E da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana É um dos maiores grupos Do Amém E aquela história Que tu tinha morrido Hein? Foram fake news Meu amor Já tem plano de assistência Funeral? Porque eu É que quase morri Vai ter que me pagar Um agora Até eu precisar De verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade David É baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios Em vida também Olha só O melhor plano Sem limite de idade 3 mil reais De indenização Em morte natural E 30 mil Em morte acidental Sorteio de 30 mil Pela Loteria Federal Todo mês Assistência inventária E auxílio Sexta básica Por 6 meses Clube de vantagens Pra consultas Exames Bem-estar E muito mais Amém Liga logo E faz o nosso plano 3279-8800 Não seja enganado Santa Casa Copacabana Só tem uma Com você sempre Tradição em plano de saúde A maior rede própria De hospitais e centros médicos Do Rio e Grande Rio Mais de mil médicos credenciados E profissionais humanizados E qualificados Qualidade comprovada Bom preço Com vantagens E economia Empresário Estamos prontos Para cuidar dos seus funcionários É real É assim Venha com a sua empresa Para o Assim Saúde Ligue já 2102-5555 Ou fale com o seu corretor Existem duas maneiras De encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle Que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos Para a realidade Não jogue fora Todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos Evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Voltamos agora com as notícias Desmentidas para você Lula aparece bêbado em vídeo Após a decisão de Fachin Que anula convenções Vídeo mostra o ex-presidente Lula Completamente bêbado Após a decisão do ministro Edson Fachin Que anula as suas convenções Da operação Lava Jato A decisão do ministro do STF Ação Fachin De anular as convenções Do ex-presidente Luiz Inácio Lula Da Silva No âmbito da operação Lava Jato Em Curitiba Caiu como uma bomba No meio político brasileiro E na internet E é claro que não ia demorar Aparecer boato E sobre o assunto O primeiro Com certeza não O último Que vamos falar No boato.org Aponta que o Lula Apareceu bêbado Em um vídeo Na internet Após a condenação de Fachin Nas imagens Do ex-presidente Apareceria Falando enrolado E uma música de fundo Ajuda a dar Mais dramaticidade Às imagens Confie os textos Que circulam online E assista o vídeo São quatro versões A primeira Lula parece bêbado Dizendo que vai libertar O Brasil Dos bolsonaros E via chacota Na internet Segunda versão Foi gravado hoje Após a decisão do Fachin Completamente bêbado Eita cachaça velha É bom rodar esse vídeo Para que todos vejam Um tipo de canalha solto Para demoniar nosso país Versão três Lula faz vídeo Com sinais de embriaguez Veja Versão quatro Lula bêbado É esse bebão analfabeto Que dá as cartas Na FTF Lula parece bêbado Em vídeo Após a decisão de Fachin Que anula combinações O vídeo Se espalhou com muita força Na internet Deixou muita gente Principalmente as que Não lutem Simpatia pelo ex-presidente Irritada com Lula E o STF Porém O vídeo em questão Além de não ter sido Gravado Após a anulação As cononações Na Lava Jato Foi ditado Para denunciar Que o presidente Estava embriagado As mensagens Que acompanham O vídeo Já nos deixam Desconfiados Da veracidade Elas são vagas Alarmistas Um erro de português E não citam Nenhuma fonte confiável Que aponte Que o Lula Estava mesmo bêbado Ou Que o vídeo Tivesse sido gravado Depois da decisão De Fachin Ao buscar Nas redes sociais Do ex-presidente Nada encontramos Sobre o tal vídeo A única publicação Até o momento No instagram Foi uma nota oficial Da defesa Do ex-presidente No twitter Ele publicou A nota em questão Ele publicou Algumas notícias Chegou a citar Que iria fazer Uma coletiva Mas cancelou Sem mais indícios Resolvemos Buscar pela mensagem Para chegar A solução No caso Tivemos De transcrever O que o ex-presidente Diz na filmagem O teor É o seguinte Eu falei Que queria falar Eu falei Que queria falar Com meus seguidores Do instagram Dizem para vocês Que eu sou um senhor Muito jovem Eu tenho 74 anos Do ponto de vista Biológico Mas tenho 30 anos De energia E 20 anos De tesão Só para vocês Ficarem com inveja Desse jovem Que está falando Com vocês Quero agradecer Ao fundo do coração Toda a solidariedade De você E dizer para você Que estou livre Para ajudar A libertar o Brasil Dessa loucura Que está acontecendo No nosso país É preciso cuidar Da educação Cuidar do emprego Cuidar do salário Cuidar da cultura Cuidar do prazer E da alegria Aliás A juventude Não vive Senão prazer Ou motivações De vida E é isso Que nós temos A oferecer Para vocês Beijos Ao buscar Por três Safaios de Lula Chegamos a uma postagem No instagram De 8 de novembro De 2019 Na ocasião O ex-presidente Havia deixado A prisão intuitiva E deu um recado A seguidores Detalhe No vídeo original Ele parece mais sóbido Deu para anotar o segredo Simples Um espertinho Pegou o vídeo Com o vídeo De 2019 Diminuiu a velocidade De reprodução Colocou a música Da amagrada pinga De fundo E falou que o vídeo É recente E está aí Mais uma fake news Resumindo A história Que aponta Que o ex-presidente Lula Apareceu bêbado Após a decisão Do ministro São Paquim Que anula Suas combinações De Lava Jato É falsa O vídeo É antigo E foi editado Para aparecer Que o ex-presidente Estava empregado Ai 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 É cada coisa Que aparece A gente só vendo E lá Adidas Está dando Sapatos De presente De dia da mulher No whatsapp Adidas está dando Pais de sapatos De presente Por causa De internação Uma mulher Para ganhar Você tem que Entrar em um site Participar de um jogo De caixas E compartilhar Um link Com amigos No whatsapp Nos últimos dias Promoções falsas Que visam A barbaridade De internautas Iam dar As contas Do whatsapp Brasil E mundo afora Já falamos De promoções falsas Atribuídas Ao Boticário A FedEx E a Render Agora começa a circular Uma mensagem Atribuída A adidas De acordo Com um texto Que está em um site Como sempre Um domínio Que nada tem A adequar Adidas A empresa está dando Pais de sapatos Para as pessoas Participarem de um jogo De caixas E no final Compartilhar um link Com um certo Número de amigos No whatsapp Confia a mensagem Que circula online Parabéns Você tem a chance De ganhar Sapatos gratuitos Fornecidos Para Adidas Para o dia O número de prêmios É limitado Iniciar sorteio Parabéns Sua identidade Foi verificada Você tem Deve escolher A caixa correta Com o seu prêmio Você tem 3 chances Boa sorte Parabéns Você ganhou O sapato Superstar As regras 1. Compartilhe Com 5 grupos Ou 20 amigos No whatsapp 2. Os sapatos Superstar Serão entregues Dentro de 5 a 7 dias Ok Você ganhou Um sapato Superstar Siga as instruções Abaixo Para reivindicar O prêmio 1. Compartilhe Com 5 grupos Ou 20 amigos No whatsapp Clique no ícone Em whatsapp Abaixo 2. Clique em Continuar Para receber A safata Superstar Whatsapp Compartilhe Até que a Barra Sul Esteja cheia Continuar Agora vem Será que a Adidas Está dando sapatos Presente Pelo dia Da mulher Não é preciso dizer Que o anúncio Da promoção Se espalhou Com muita Força Na internet O que é preciso dizer É que a Adidas Não está dando Pais de sapatos Que a promoção Anunciada Escondem um golpe A história É sempre a mesma Na realidade O site em questão É um falso Site da Adidas Mesmo que você Entre no site Abra as caixas Eles sempre falam Que você ganhou E compartilhe o link Com amigos no Whatsapp Afinal não ganha nada Você é direcionado A um site Pesadíssimo Que vai fazer O seu celular Ou o computador Travar Já desmentimos Muitos boatos Do tipo Do tipo Que usaram O nome da Adidas Ah Já desmentimos Histórias Que falam De doação De máscaras De calçados De camisetas De 3 mil tênis E até De camisetas Do Flamengo Confie os desmentidos Em vídeo E veja O que você Pode fazer Se entrou Em um site Como sempre fazemos Fomos buscar Pela tal promoção De dia da mulher No site oficial Da Adidas Como sempre acontece Nesses casos De boatos Nada encontramos Sobre distribuição De sapatos Para quem compartilhar Um link Com amigos No WhatsApp Resumindo A história Que aponta Que a Adidas Está dando Sapatos Graças Por causa Do dia Do que Arras Noiva Mulher É falsa Não passa De mais No golpe Não será O primeiro E infelizmente Nem o último Que realizou No WhatsApp O comunismo Foi instalado Em supermercado De Garibaldia No Rio Grande do Sul Vídeo denuncia Supermercado Em Garibaldia No Rio Grande do Sul Que foi tomado Pelo comunismo E estrangiu Compras de clientes A situação No Covid-19 No Brasil Não anda nada bem Alguns dias O número de mortes Pela doença Vem se aproximando De 2 mil pessoas Diariamente Para completar Diversos estados Estão enfrentando Uma situação Crítica Em relação As UTIs No Rio Grande do Sul Por exemplo O estado Já contabiliza Mais de 2 mil Pessoas Internadas Em UTIs O número De internados Dobrou Em apenas 15 dias E o estado Já não possui Leitos De UTI Disponíveis Com isso O governo Do Rio Grande do Sul Eduardo Leite Impôs medidas De proteção Mais rígidas E claro Não demorou Muito para Que as tecnologias Percocassem Na internet De acordo Com uma história Que está circulando Nas redes sociais O comunismo Teria sido implantado Em terras gaúchas Mais especificamente Em um supermercado No município de Garibaldi No Rio Grande do Sul Segundo as imagens O supermercado Teria retirado Das prateleiras Todos os produtos Não essenciais A mão do governo estadual Ainda de acordo Com a relação O Rio Grande do Sul Estaria vivendo Num comunismo Confira São duas versões Sendo que a segunda É bem mais longa A primeira versão Versão 1 Do Rio Grande do Sul 8 de março De 2021 Garibaldi Segue o link Versão 2 Aí galera Para quem não acredita Que o comunismo Está presente Estou nesse momento Hoje é dia 8 Agora é uma e meia da tarde Mais ou menos Eu estou no mercado Da cidade de Garibaldi Cairo E olha o que eu encontro Os produtos Que não são essenciais Nós estamos Ou não estamos vivendo No comunismo Nós temos agora Um governador Que dita onde Eu vou gastar O meu dinheiro Com o que eu vou gastar O meu dinheiro E nós pacificamente Aceitamos essa palhaçada Para quem está Ao lado de governadores Tipo o nosso excelente Governador do Rio Grande do Sul E tantos outros É isso que queremos Para nós É isso que aceitamos Essa é minha revolta Deixo registrado Hoje é dia 8 de março Tá E estou sendo impedido De comprar itens Que eu quero Que eu desejo Que o meu dinheiro Pode pagar Quem concorda com isso Quem está a favor disso Quem acha que isso É para combater uma panda E minha politicamente inventada Até quando Nós vamos aceitar isso Todas essas partes Que vocês estão vendo Com coluna branca São todos Que eu estou impedido De comprar E levar para minha casa Tá E isso está ocorrendo hoje Dia 8 de março Em Garibaldi Rio Grande do Sul No mercado caiu Comunismo Foi instalado Em supermercado De Garibaldi Rio Grande do Sul É óbvio Que a informação Caiu como uma bomba Nas redes sociais Em especial No Facebook Onde já conta Com mais De 12 mil reações Apesar disso A história Não passa de balela Não precisa procurar Muito para perceber Que essa história De comunismo Implementada no Brasil Não é uma novidade A equipe do Boaz.org Já admitiu Diversas histórias Sobre o tema Uma que dizia Que um semáforo Em São Paulo Teria um punho Encerrado Em homenagem Ao comunismo Também a que indicava Que a Argentina Teria falido Quebrado todas as empresas E implantado o comunismo Com a ajuda da China E por fim A que apontava Que a Argentina Teria registrado Uma enorme manifestação Contra o comunismo Em plena panda Emia Pois bem Vamos atrás De outras informações E assim como Dissemos anteriormente A situação Da panda Emia Da Covid-19 No Rio Grande do Sul Não anda nada boa O Estado Já não possui Leitos vagos De UTI Vai ter recorde De pessoas internadas Em leitos De cuidados intensivos Buscando evitar Um verdadeiro colapso Na salida do Estado O governador Eduardo Leis Publicou o decreto Música de 5.732 No dia 5 de março de 2021 Que prevê multas A quem não cumprir As regras sanitárias vigentes No Estado E a restrição A venda de produtos Não essenciais De acordo com o decreto Estabelecimentos Não podem vender Ou prestar serviços Não essenciais Durante o horário De funcionamento E reservar As atividades essenciais Além disso O decreto prevê Que os produtos Não essenciais Não podem ficar expostos A medida É uma ação Quase que desesperada Para fazer com que Os gaúchos Fiquem em casa E paz Circular pelo Estado O próprio mercado Citado na história Se pronunciou Sobre o corrido E informou Que apenas Não está comercializando Presencialmente Produtos não essenciais De acordo com o mercado Os produtos Seguem sendo vendidos Pela internet Por fim Mas não menos importante Fomos procurar Por outras informações Teóicas Sobre o comunismo Mas não encontramos Nada similar Ao que está acontecendo No supermercado De Gaibal No Rio Grande do Sul Em resumo A história Que diz que o comunismo Foi instalado No supermercado De Gaibal No Rio Grande do Sul É falsa O vídeo usado Na publicação Mostra as consequências De um decreto Desesperado Para fazer com que Os gaúchos Permaneçam em casa O decreto No 255.782 Publicado no dia 5 de março De 2021 Prevê a restrição Na venda De produtos não essenciais Impedindo até Que os estabelecimentos Não possam expor Esse tipo de produto Com as pratelezas A comercialização Via entrega Entretanto Segue funcionando O mercado citado Na história Também se posicionou E afirmou Que segue entregando Os produtos Via aplicativos Na internet Ou seja A história Não passa de galera O jovem Se transforma Após ser chamado De feio Em entrevista De emprego O vietnamita Do Quien De 26 anos Conta Que não foi reconhecido Nem pelos próprios pais Após passar Por novos Cirurgias plásticas Com o objetivo De transformar Sua aparência Morador Na cidade De Ho Chi Minh Do Vietnã Do Quien Realizou De acordo Com a imprensa local Operações Dos olhos Nariz Dentes E lábios Para isso Ele desembolsou Cerca de 400 milhões De dons Algo que Gera em torno De 100 mil reais Sua história Repercutiu Um Tiktak Em que Ele soma 98 mil Seguidores Na imprensa Do sudeste asiático Atraindo mais Atenção De internautas Um de seus Vídeos Um de seus Vídeos Atados De 26 de fevereiro E que mostram Antes e depois De sua modificação Facial Recebeu Mais de 102 mil Curtidas Do Quien Revelou Que a ideia De passar Por uma série De procedimentos Estéticos Nasceu Quando ele Foi a uma entrevista De emprego E ouviu Um entrevistador Lhe dizer Que jamais Conseguiu Um trabalho Com uma cara Feia E lábios Fui ridicularizado Insultado Por ter um rosto Nada atraente Estava determinado A não deixar Isso acontecer Normalmente Explicou Quando fui Para casa Pela primeira vez Com meu novo visual Meus pais Não me reconheceram Afirmou E a última Jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Chegou a namorada Um homem Está em casa Quando sua namorada Chega Toca a campainha E então Pergunta Quem é E ela responde É o amor Da sua vida E ele diz Mas cachaça Não fala E com essa Muito obrigado Pela companhia E pela audiência Jornal André Mourinho E a edição De quarta-feira Dia 10 E quinta-feira 11 de março De 2021 Fica por aqui A gente se vê por aqui Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até a edição De Sexta-feira 12 de março De 2021 Se você quiser Os anos que eu vou permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor gerador de vocês Abençoados e amassados A cobertura angelical Com vocês Assim é Aba Pá Nós não somos os criadores Do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Jesus Cristo O ressuscitado Fui Fui Do grande criador 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 Do grande criador